E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrisco, e sim, seguimos a cobertura desse torneio incrível que tá acontecendo, que é a Copa do Mundo feed, e hoje era dia de eliminação na Copa do Mundo, nas partidas de desempate. Como vocês sabem, no dia de ontem, o FIER, ele tava jogando contra o grande mestre da Eslováquia, o Gergos Peshak, um grande mestre muito duro, e nas duas partidas clássicas, o FIER empatou com o Gergos em meio a meio, tá? E no dia de hoje, então, eles jogaram duas partidas de desempate, 25 minutos com 10 segundos de incremento, onde as duas partidas empataram novamente, levando pro desempate de partidas mais rápidas ainda, com 10 minutos com 10 segundos de incremento, e nesse ritmo, o FIER eliminou o grande mestre da Eslováquia, passando assim pra próxima fase, o FIER amanhã pega o GM Vidit, tá? Um verdadeiro talento do xadrez indiano, inclusive, eu quero ver se eu posto ainda hoje a partida da vitória do FIER contra o Gergos Peshak, tá? Porque foi uma partida brilhante, uma genialidade do Mikhail Tal, do nosso xadrez nacional, merece muito essa partida aqui no canal, e a gente vai ver também aqui a partida do desempate do Krikor, tá? Então, o Krikor ontem, ele empatou em 1x1 contra o grande mestre mexicano, o Juan Zamora, um jogador muito, muito difícil, jogador duríssimo, e o Krikor hoje, então, ele jogou duas partidas pro desempate, caso continue empatado, claro, vai jogar tempos menores, e o Krikor hoje, então, na primeira partida, guiando as peças pretas, o Krikor arrancou um empate muito suado, o Krikor conseguiu apertar muito o Zamora no tempo, e aí a gente vai ver, então, a segunda partida onde o Krikor joga com as peças brancas, e vamos ver que resultado que a gente teve hoje. Lembrando que quem ganha essa partida passa pra próxima fase, e o perdedor, ele é automaticamente eliminado da competição. Então, sem mais delongas, vamos direto a esta guerra que aconteceu no tabuleiro, agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o grande mestre Krikor contra o Juan Zamora, o GM mexicano, duríssimo, e o Krikor começa a partida aqui com o D4, o peão da dama, cavalinho F6 jogado pelo Zamora, C4, E6, cavalinho F3, bispo em B4, cheque, e o Krikor aqui joga, então, o cavalo de BD2 cobrindo, seguido aqui do lance D5, o Zamora já começa a ganhar mais espaço no centro, dama em A4 jogado pelo Krikor, é cheque, toca também aqui o bispo na casa de B4, forçando aqui o lance cavalo C6, que bloqueia o cheque, e também defende o bispo na casa de B4, A3, questionando esse bispo, e nessa posição o Zamora, então, abre mão do par de bispos, com o lance bispo por D2. Bispo por D2 jogado pelo Krikor, cavalo em E4, já querendo capturar aqui o bispo da casa de D2, o Krikor aqui joga o lance em torre D1, já preparando para trazer a torre para a coluna, caso venha alguma tomada, rock feito aqui pelo Zamora, a partida segue com E3, o Krikor agora prepara para tirar o bispo de casas claras, e seguir o desenvolvimento, F5, e essa daqui é uma posição bem complicada de jogar, tá? Porque observem que o Zamora, ele consegue um cavalo muito forte aqui, centralizado na casa de E4, e esse cavalo é apoiado por dois monstros, que são os peões de F5 e de D5. O Krikor segue lutando aqui com o lance bispo D3 desenvolvendo, bispo em D7 jogado pelo Zamora, botando o bispo agora na mesma diagonal da dama, dama em C2 voltando, bispo em E8, agora o Zamora quer trazer o bispo para a casa de H4, e tentar lutar nessa posição, lembrando que é uma partida rápida, uma partida de 25 minutos, com 10 segundos de incremento por lance. O Krikor joga aqui o lance B4, ganhando espaço aqui na ala da dama, bispo em H5 jogado pelo GM mexicano, bispo em E2, o Krikor agora traz suporte para o cavalo na casa de F3, já que o bispo em D3 batia num verdadeiro granito, que é o cavalo da casa de E4. F4 jogado pelo Zamora, começa a ganhar mais espaço na ala do rei, vindo para cima, B5, o Krikor agora toca o cavalo de C6, mas o GM mexicano não tira esse cavalo daí, ele joga um lance intermediário primeiro, que é a captura aqui em E3, ameaçando agora capturar o bispo com cheque. Então o Krikor nessa posição seguiu com o bispo por E3, cavalo E7 foi jogado, a partida segue com o Roque, e o lance cavalo F5, o Zamora pouco a pouco agora começa a melhorar as peças dele. Observem que as peças das pretas estão muito ativas, e o Krikor ainda está um pouquinho restringido. Esse foi um momento importante da partida, o Krikor gastou cerca de 3 a 4 minutos pensando nessa posição, e ele jogou aqui o lance torre C1, escolhendo o plano de apertar agora o ponto de C7, ameaçando algumas invasões. Então o Zamora defendeu essas ideias por antecipação, jogando aqui o lance torre C8, A4 jogado pelo Krikor ganhando espaço na ala da dama, C6, e agora B por C6, B por C6, e o lance dama D3. O Krikor agora abre aqui e ativa a coluna, né, porque ele pode ter temas de jogar pela coluna C, mas também pode ter ideias de jogar pela coluna B. Então nessa posição aqui, o Zamora jogou o lance dama 5, e o Krikor então joga C5, que é um lance bem interessante nessa posição, porque observem que ele quer colocar o cavalo na casa de E5, e começar a incomodar aqui alguns peões que podem ser alvo de ataque da posição das pretas, tá? Nesse momento, o Zamora ativa a dama, e o Krikor tá dando aqui o peãozinho de A4, mas ele é um peão muito envenenado, tá? O Zamora não capturou esse peão, ele voltou a dama pra casa de D8. Mas se o Zamora tivesse capturado esse peãozinho aqui na casa de A4, a ideia do Krikor possivelmente seria jogar aqui o lance torre A1, e depois o lance dama B4, torre de FB1, e aqui as brancas estão conseguindo ativar muito rápido as peças, com vários temas de invasão na sétima fileira, porque o peão de A7 tá caindo. Dama C3 seria uma opção, e agora a torre por A7, e essa posição seria melhor pro Krikor, tá? Então o mexicano Zamora, que é um jogador muito forte, muito duro, ele volta a dama aqui não dando essa chance pro Krikor, e a partida segue então com o lance cavalo E5, agora o cavalo tá super ativo, tocando no ponto de C6, tem aberta aqui também a oferta da troca dos bispos, bispo por E2 foi jogado, dama por E2, e agora o lance cavalo F6, as pretas começam a voltar um pouco as peças, pra tentar corrigir alguns problemas que estão surgindo aqui nos peões da base, hein? F3 foi jogado pelo Krikor, controlando agora o cavalo de F6, cavalo em D7, querendo trocar esse super Pegasus que o Krikor colocou aqui na casa de E5, o Krikor volta o bispo pra casa de F2, cavalo por E5, dama por E5, e essa é uma posição chave da partida, por quê? Porque a dama do Krikor tá muito bem colocada, ela tá ameaçando ganhar aqui o peão de E6, então as pretas têm que defender, o Zamora joga o lance dama D7, só que agora vem aqui o lance torre E1, apertando aqui o ponto de E6 mais uma vez, e depois a defesa com torre de F8, torre B1, e observem que o Krikor tem o domínio total da coluna B, já que a dama segura a casa de B8, impedindo que as pretas possam lutar pela coluna, e isso é muito importante nesse tipo de estrutura, hein? Além do mais, tem algumas casas fracas, as casas pretas estão fracas aqui na posição das negras, porque o Krikor ainda tem o bispo de casas escuras, e vai tentar trabalhar esse final. Cavalo H6 foi jogado pelo Zamora, bispo em G3, observem que o Krikor agora domina totalmente a casa de B8, cavalo em F7 afastando a dama, a dama vem pra casa de E3, torre em E7, e nessa posição o Krikor agora começa a mandar o peão dele pra cima aqui na ala da dama, ele quer mandar o peão pra casa de A6, pra servir de apoio, pra dar suporte pra invasão da torre na casa de B7. A partida segue aqui com o lance H6 jogado pelo Zamora, libera uma casinha de fuga, prepara um tema aqui pro cavalo saltar pra G5 em algumas ocasiões, A6 jogado pelo Krikor, a partida segue com o lance torre de C8, torre B7 invadindo a sétima, o Zamora aqui tá numa situação delicada, voltou a dama pra casa de C8, valendo a vaga pra próxima fase da Copa do Mundo, torre de EB1 dobrando na coluna B, dando suporte pra torre na sétima, então a partida segue com E5. Aqui é um momento dramático, porque agora o GM mexicano começa a tentar abrir a posição. Será que funciona? Será que não funciona? O Krikor capturou esse peão, a partida segue com o dama em F5, trazendo mais um ataque agora pro peão de E5, torre E1 jogado pelo Krikor, trazendo suporte pro peão, torre em E6 e agora F4. O Krikor agora começa a consolidar a posição dele, tem um peão de vantagem, tem um peão passado defendido aqui, que é o peão da casa de E5, defendido pelo peão de F4. G5, o Zamora insiste em tentar quebrar a estrutura, mas em contrapartida, ele também começa a deixar o rei dele muito exposto. A luta que o xadrez segue. Torre F1 foi jogado aqui pelo Krikor, dama em C2, nessa posição foi jogada então F5. O Krikor vai mandando os peões dele pra cima, torre por E5, o Zamora escolhe então sacrificar a qualidade pra tentar algum tipo de contra-jogo aqui, já no esperneio, hein? Bispo por E5 jogado pelo Krikor, torre por E5, a dama salta pra casa de F3, dama por C5, cheque capturando alguns peões, e agora o mexicano tem dois peões passados, isso é um pouco problemático nessa posição pro Krikor, a partida ainda tá sob controle, mas tá meio desbalanceada. Rei H1 jogado aqui pelo Krikor, tirando o rei do tema do cheque, cavalo em D6, trazendo mais pressão pro peão de F5, e dama em H5, o Krikor agora começa a ameaçar dama G6, e vários temas de ataque ao rei. Mas Rafael tá caindo a torre aqui na casa de B7, exato, e o Zamora capturou essa torre, hein? Só que agora o grande tema é que, capturando de peão, o peão fica a uma casa da promoção. Será que dá certo? O Krikor jogou aqui o lance cheque primeiro, dama G6, rei em F8, dama em F6, rei G8, e nessa posição o Krikor, ao invés de tomar aqui o cavalo, que é um lance possível nessa posição, ele tenta jogar aqui o mais sólido possível, capturando a torre aqui na casa de E5, mantendo a vantagem de qualidade, mas agora em contrapartidos, a Mora ainda tem muitos peões passados, hein? Cavalo D6 foi jogado aqui pelo mexicano, a partida sai com F6, mandando o peão pra cima, cavalo em F7 fazendo um bloqueio, dama E8 cheque, nessa posição, se o rei sair, tá caindo o cavalo, então o Zamora é forçado a jogar o lance, dama F8 segurando tudo, dama por C6, o Krikor agora começa a capturar alguns peões, tá caindo o peão de D5 também, dama D8 jogado pelo mexicano, segurando o peão, e nessa posição, o Krikor então joga dama B7, vai atrás do peão de A7, pra criar o tema do peão passado. Nesse momento, Juan Zamora, ele começa a disparar o peão passado dele da coluna D, jogou com D4, a partida segue com dama por A7 e D3, o peão vai embora, dama E3 voltando pra dar uma segurada D2, e agora o lance de torre D1, o Krikor bloqueia o peão, lembrando que nesse momento, os dois jogadores já tinham muito pouco tempo no relógio, já estavam jogando blitz, dama por F6 jogado pelo Zamora, capturando esse peão, tem alguns temas também de invadir aqui, se a torre sair, com temas de ataque ao rei, e ele também tá de olho aqui no peãozinho de A6, então o Krikor avança A7, agora tá uma casa da promoção, dama em A6 foi jogada, a partida segue com dama E8, e depois do lance rei G7, a promoção, o mexicano abandonou essa partida, que foi um verdadeiro sofrimento, um sofrimento de acompanhar ao vivo, mas tá lá, o Krikor passa pra próxima fase da Copa do Mundo, com essa luta, com este guerreiro também, que foi o GM mexicano, Juan Zamora, mas hoje não deu, é como eu falei na live, o Juan Zamora hoje, ele descobriu o pesadelo mexicano, Krikão da Massa é o nome dele, o Krikor passa pra próxima fase, ganhando essa segunda partida das rápidas, contra o GM mexicano, jogador muito forte, e amanhã então, o Krikor vai pegar ninguém mais e ninguém menos, que o super grande mestre, Mamedyarov, na primeira partida clássica, lembrando que vão ser duas partidas, que começam às 9 horas da manhã, a gente vai estar transmitindo aqui no canal, às 8 horas a gente já vai abrir a live, pra ir trazendo os resultados, informando sobre os detalhes, também sobre bastidores, que estão acontecendo na Copa do Mundo, bom pessoal, então um grande parabéns aos nossos brasileiros, hoje foi o dia do Brasil, o Krikor passa pra próxima fase, pra jogar contra o Vidit, o Krikor passa pra próxima fase, pra jogar contra o Mamedyarov, e tá lá, o Brasil levando xadrez, aonde ele tem que ir, se tu gostou desse vídeo, não esquece daquele likezão aí embaixo, e até os próximos vídeos. tchau, 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 tchau Obrigado.